Fala galera, beleza? Eu sou o Lory e nós iniciamos mais um Rush B, só que um formato um pouco diferenciado. A gente vai trazer bastante notícia, comentar aí com a galera do cenário competitivo atual. E aqui meus convidados comigo, que sempre vão provavelmente aparecer nos outros vídeos, Rappo e o BCZ. E aí, beleza Lory? E aí Rafa, tranquilo? E aí BCZ? O formato é diferente hoje, hein? Então vai ser legal. E a gente tem assunto pra falar, hein? É, teve bastante reformulação no portal da GA e a gente preferiu fazer o Rush B de uma forma um pouco mais diferenciada. E eu acho que é a primeira vez do Rafa agora, né BCZ? Tá aparecendo aí nas... Primeira vez ao vivo, né? Primeira vez ao vivo. Antes era só áudio, só texto, agora é a moção na cara. É, isso. É até legal a gente apresentar o Rafa, né? Ele que faz conteúdo há bastante tempo pra GA. Desde o começo do ano da Max5 e, pô, foi um convite que a gente começou a trocar ideia junto, eu e o Rafa principalmente. E fez bastante texto, né Rafa, durante esse tempo. Mas agora participando dos vídeos e aí junto com o Lory, né Lory? O Lory tá inaugurando o Rafa agora. É, isso aí galera. Mas a gente tem muita coisa pra falar, a gente tem ICEL Nova York, nós temos também a saída do Pava da G3X, que foi realmente um pouco diferenciada do que a gente imaginava. A gente não entendeu talvez o porquê dessa saída tão simples, mas a gente precisa também falar em si que o Bich acabou entrando, né, no lugar do Pava. A gente precisa reforcutir e falar um pouco sobre isso, né? Bom, você, ABCZ, que é um cara que entende muito do CS atualmente, sabe que a saída do Pava pode realmente ter sido uma coisa complicada pra própria organização. Já que agora vem o Bich, que tava jogando lá pela equipe da Luminosity Game. Como que você acha que vai ser essa parte de reformulação, principalmente, estabilidade da equipe da G3X? Porque tem grandes jogadores, tanto quanto o Kaique e o próprio Michel. E esse tipo de coisa. É, então, na realidade, eu acho que nem o Pava entendeu, né, essa mudança. Veio meio que de notícia, caiu no colo. O Bich, até quando publicou o texto falando que entrou no time, acho que o Rafa também deve ter visto, ele até me falou, ó, eu não imaginava esse convite, né. Então, o próprio Michel e o KNG foram conversar com o Bich, parece, pra rolar essa alteração. O Pava, pra mim, eu já falei isso diversas vezes pra galera ali no público, em geral, que eu acho que ele é um ótimo jogador e eu não entendi muito a mudança, né. Lógico que o Bich vem de fora, ele vem do cenário norte-americano e eu acho que isso pode adicionar muito, né, Rafa? Um cara que, ele já tinha experiência do Ponto 6, que a galera gostava de falar bastante. E ele ficou um bons, o quê? 3, 4 meses lá fora, treinando com o time? É, vamos ver se a experiência dele lá fora vai realmente influenciar. Até porque o Pava é uma jogada muito boa naquela line-up, né. A line-up da G3X era uma que tava no topo do cenário há muito tempo. Os caras tinham um recorde muito grande de vitórias. Foi até inesperada a saída do Pava, mas, sei lá, talvez o Bich seja uma... Por ele ser conhecido da casa, talvez ele seja uma boa substituição pro Pava. Até porque quando ele saiu da antiga line da Kid Stars, pra ir pro Luminosity, teve aquele problema entre o KNG e o Michel, que acabou formando a G3X. Então, vamos ver se não vai ficar no caminho do desempenho dessa line. Vamos ver como eles conseguem pra se manter, pra ficar no topo. Porque até agora é um grande mistério. Tipo, será que ele se adaptou bem? Será que a experiência dele internacional vai trazer alguma coisa a mais pra equipe? Ou se a saída do Pava vai acabar prejudicando mais do que a entrada do Bich? É uma das coisas de se imaginar, né? A entrada do Bich, o jogador de extrema experiência que saiu da equipe do Luminosity agora voltando pra G3X. Sua casa de origem, né? Ele que chegou a jogar G3X na época, eu acho que pela própria Max 5. A gente precisa também entender pra onde que o Pava vai agora, né? Porque a gente sabe que o cenário nacional é um pouco frágil, diferentemente do internacional. E será que a gente pode, de repente, cogitar o Pava jogando lá fora? Porque ele é um cara que realmente merece, de repente, chegar... O Pava já tá com quase 30 anos, 31 anos. É, o Pava já é um dos vovôs, né? Do CS. Ele era na época 2003, 2004, que ele jogou pelo MIBR. Lá na Max 5, o Bich já tava como Cade, né? Mas ele ficou por muito tempo como G3X. Mas falando um pouco sobre... Falando um pouco... Eles ficaram muito tempo antes, só que na época foi logo que fez a mudança e rolou o Max 5 e tal. Aí na época até o G3X eu tava lá, né? Como técnico e tudo mais. Galera fez a zoeira. É, exato. Mas falando sobre o Pava, cara, tem muitas equipes que eu acredito que deveriam, pelo menos, querer ele no time, né? Eu acho que ele é um cara que encaixaria muito bem, realmente, em qualquer equipe. Ele é um cara que tem muita experiência, tem aquela calma daquele jogador que tá no nível profissional há bastante tempo. Ao mesmo tempo, eu vejo que ele é um cara incrível de skill. Acho que pra mim ele é um dos melhores individualmente aqui do Brasil. Também acho. E acho que ele teve até aquela conversa com a galera do Team 1 há bastante tempo, né? Antes dele entrar pro pessoal da G3X, ele chegou a ficar uma semana lá, né, Rafa? Ele ficou uma semana, né? Ele saiu da Dex, da Santos Dex, antiga Santos Dex que acabou. Ele se acabou tocando de time. Ele ficou uma semana aí na Team 1, acho que não jogou nenhum jogo, se eu não me engano. E aí aconteceu aquele caso da Winout, da Kid Starts, e ficou essa nova line da G3X que ele foi incluído logo no começo. Então, acho que ele foi só pelo contato, né? Pelo networking. É, e o TRK tinha até anunciado lá no time da Team 1, eles anunciaram que o TRK ia pra uma função de player reserva, que eles estavam pra contratar alguém. Eu não lembro quem que eles contrataram, mas eu acho que o Pava é um nome forte pra eles. A própria CNB, o PRD, jogou com o Pava por muito tempo, né? E o PRD agora tá lá, talvez seja algum lugar pra encaixar ele. Ou equipes mais imaturas em quesito de tempo, né? Como a própria Brave, que criou um time legal, jogou a BGC, jogou a BGC, seria um time, uma oportunidade legal. Até conversei com os garotos, eles falaram que talvez não iriam alterar o time e tal. Mas o Pava é um cara com experiência, eu acho que é um cara que agregaria muito em qualquer time que entrasse hoje no cenário, cara. É, realmente, realmente. Mas a principal, se você for tecnicamente parar pra pensar e imaginar de repente pra onde o Pava vai, acho que a maior carga em si é sobre a sua experiência. E se a gente for ver de repente, tipo, as equipes como a própria NTZ, que tem o TT, tanto quanto o IDK, que não são jogadores, talvez, que apareceram tanto quanto o Pava, ele é um cara que pode trazer, de repente, um peso muito grande pras suas organizações. Mas a gente sabe que é toda aquela velha panela, né? De repente ele prefere continuar jogando com as pessoas que ele tem ali um pouco de afinidade. Mas tem bastante tempo ainda, eu acho que o Pava, será que provavelmente vai ser um dos jogadores mais velhos atualmente no cenário brasileiro, né? Ah, ele é. Ele, o Naki, o Bit. O Bit, se não me engano, tem 26 anos, o Naki tem 28. Então, assim, os caras são mais experientes, né? Vem lá desde 1.6. Eu espero que o Pava não pare de jogar, cara. Porque, assim, uma coisa que a gente até... Não sei se a gente vai chegar a comentar ou não, mas uma coisa que a galera tem reclamado bastante é a questão das premiações e tudo mais. Isso é uma coisa que, às vezes, desmotiva a galera. E eu espero que ele não desmotive, que ele ainda tem muita lenha pra queimar, né, cara? Acho que ele é um cara muito bom, que não deveria ser perdido aí, não. E, Rafa, você acha que, de repente, tem uma cogitação de a gente ter o Pava aí jogando num cenário internacional, com outra uma organização, de repente até mesmo uma equipe que não seja brasileira? Bom, não sei, acho que no contexto atual, com a Luminosity, com a SK e com a Immortals bem fechadinhas, talvez não seja a hora dele ir lá pra fora. Talvez até porque teve a recente saída do Naki, do beat da Luminosity pra entrada do Showtime do SHZ, então talvez ainda não tenha vaga pro Pava ir lá pra fora. Se a Payne tivesse mal das pernas, eu acredito que poderia rolar uma oportunidade lá. Eu acho que rolaria, talvez, uma oportunidade. Mas eles chamaram lá o Q Dream, o jogador português. Estão indo bem, resultados muito bons, principalmente contra a SK. Eles jogaram numa train super apertada, 16x11, mas o jogo tava pegadíssimo. Mostraram contra outras equipes, a equipe da Payne jogando muito bem. ZQK tem jogado bem também. Então, assim, eu não vejo muito espaço pro Pava, por enquanto, nenhuma equipe lá fora também não, Lory. Mas seria muito bom a gente, de repente, ter um jogador como o Pava lá no cenário internacional. Até porque a gente sabe a experiência e, principalmente, a habilidade. Quando o jogador tem um espaço pra crescer, treinar e manter ali a sua flexibilidade de continuar jogando. Com experiência, eu acredito que ele é um cara que poderia adicionar demais, Lory. Principalmente, por exemplo, como rolou, sei lá, com a Pocah, sei lá, quem sabe até rolar uma vaga de coach. Eu acho que seria um desperdício, porque ele joga muito bem, individualmente. Mas, por esse quesito de experiência, cara, com certeza. Eu já tive a oportunidade de ver o Pava jogando dentro do server de pau-vivo, assim. Campeonato, ele, o PRD. Cara, o nível de comunicação que esses caras, que esses jogadores têm, comparado com os outros jogadores que eu já tive a oportunidade de presenciar e de conviver. Trabalhar. Não, é totalmente diferente. O nível de detalhe de comunicação, o jeito que eles se comunicam é muito diferente. E eu espero que o Pava consiga, né? É, a única coisa agora que a gente espera é que a G3S consiga se manter com o mesmo histórico passado. Que era um histórico sensacional. Era a melhor panela do cenário nacional atual. Eles jogavam demais. Chegaram a ter, pelo menos, mais de 90% de incibilidade. Chegaram a perder, acho que, só 8 partidas, coisa do tipo. Com 50 jogos. É muita coisa. Eles tiveram boas passagens. Eles foram até pra fora, né? Foram lá pra... Pra... Pra ECEA. É, e o Pava desempenhou bem lá naquela ECEA, viu? O Rafa, você chegou a acompanhar os jogos, né? Sim. Assim, meio que por cima. O Pava foi um dos caras. Até, quando rolou o quê que eu falei? Bom, o Pava deve ter jogado mal o campo, né? Deixa eu abrir lá e olhar. Não, ele jogou bem, assim, em questão de frag e tal. Né? Lógico que o jogo não é só isso. Mas... É, eles desmontaram um time que tava com tudo pra ser um time batalhador aí pra frente, né? É, lógico que não só um time que tava com tudo, mas o melhor time brasileiro dos últimos 5 meses, assim. Porque eles anunciaram essa line-up em maio, março, se eu não me engano. E no papel, era a melhor line-up que você podia ver ali no momento do país. NG, Michel, Pava, Kaique, que vinha da NTZ, que era um cara novo até no cenário, que tava com uma performance surpreendente. E o Steel, que é o que ele veio da Luminosity, que tava na CNB. Então, no papel, era uma lampa muito boa e isso virou prático. Os caras conseguiram, se eu não me engano, foi 28x0 ou 23x0 ali os primeiros jogos deles, que eles ficaram invencíveis. Eles chegaram a ganhar também a SL Premier, né? Que é um baita de um campeonato nacional hoje muito importante. Então, o histórico da G3X é muito forte e a gente precisa ver como que ela vai se manter agora com o Bit, que é um cara que tava jogando lá fora com a Luminosity. Eu acho também que experiência e eu acho que provavelmente teremos uma G3X da mesma forma que veio nos meses passados. Talvez falte o quesito de bala aí, talvez o Bit não seja o real substituto pro Pava dentro de jogo. Talvez ele performe um pouquinho menos que o Pava e aí só abre pra caras como, sei lá, o KNG. Ou aí que é o cara que também tem bastante habilidade dentro do jogo pra compensar isso. Não sei se vai chegar a ser o mesmo G3X de sempre, mas vamos torcer pra que eles mantenham essa habilidade e representam o Brasil lá fora mais vezes. Segundo o próprio Michel, pelo que ele falou, é que essa mudança seria por uma questão mais organizacional do time, pra tentar organizar a galera e tudo mais. Não sei se isso pode rolar ou não. E agora, dia 30, temos um campeonato muito importante, principalmente aí pra gente ver como que a equipe da SK vai se sair em campeonato presencial, que vai ser realmente o primeiro campeonato aí depois dessa reformulação, que saiu o Showtime e agora voltou o Fer. E a gente precisa ver como que vai sair, que é a ECL Newark, que é um campeonato muito importante agora dia 30, vai até dia 2, né BCZ? E a gente tem equipes muito fortes, né, quanto a Virtus Pro, que veio ganhando a E-League, e a gente também tem a Fnatic agora que vem com uma line-up nova. O que vocês vão achando desse campeonato? O que vocês esperam? Porque fazia tempo que a gente não via um campeonato de CSGO nas terras norte-americanas. É, na real são oito times, né, e são os oito melhores times, acredito, que tem hoje dentro do cenário. Ainda falta, agora na gravação a gente ainda não tem o time número oito, que inclusive vai enfrentar a SK, né, isso é, vai sair hoje à noite, provavelmente, mas assim, vai ser pedreira, né, o formato do campeonato é aquele formato diferente, aquele formato de Swiss Robin, acho que ainda dá pra gente conversar um pouco sobre o formato. O que você gosta desse formato, Rafa? Qual é a tua opinião? Não, não gosto desse formato. Eu acho que quase ninguém gosta desse formato. A gente teve uma experiência desse formato, se não me engano, no Qualifier de Colônia, que a Immortals perdeu pra Tyloo e perdeu pra alguma outra equipe que eu não me lembro agora. E é um formato estranho, né, porque você tem ali o primeiro round que você joga contra a equipe sorteada, e aí as que venceram vão pro outro lado e as que perderam vão pro outro, aí você sorteia novamente as partidas e... É bem que você joga também, a sorte tem a boa parte pra ser o resultado do campeonato, então se você pegar três partidas péssimas, você pode ser eliminado mais fácil do que você, sei lá, pegar um grupo fácil e ir pros playoffs, ou pegar um grupo mais ou menos e também ir pros playoffs, então é uma coisa que, não sei, acha estranha. É, esse é o bastante experimentado formato, bastante. É, uma coisa, eu acho que esse formato é interessante porque você tira um pouco da previsão do campeonato, né, você não tem aqueles grupos enrijecidos e tudo mais, vai ser tudo dependendo da sua vitória, da sua performance do jogo. E os confrontos são bem pedreiras, né, o primeiro vai ser Fanatic e Virtus.pro. A gente viu que a Virtus.pro jogando muito bem, como o Lory falou, na E-League, eles tiveram um ótimo desempenho, também teve a Dreamhack e o Bucarest agora, que eles também ganharam o campeonato presencial, então a VP vai vir pra cima, né, com tudo, da Fanatic, que até agora não mostrou tudo aquilo que a gente tava imaginando, né. É, na verdade, ocorreu esse grande shuffle aí, né, suíço. Boa parte da GodSend foi pra Fnatic e boa parte da Fnatic foi pra GodSend. E até agora a gente viu nada das duas, né. A Fnatic era uma equipe que, até pouco tempo atrás, era a melhor do mundo, com o Roll of Meister, etc, e agora tá com uma line-up totalmente diferente, e ainda não vi resultados tão bons por parte deles. Talvez eles na LAN mudem alguma coisa, mas pra essa primeira partida, eu acho que a VP vem com força e vai ter uma vitória fácil. É, a gente precisa também parar pra ver também as fases, né, dos outros equipes, né, BCZ. Quanto a equipe da SK, que não vem passando por excelentes resultados, mas tá tentando voltar aí a se consolidar nas melhores equipes atualmente, ainda pelo ranking número 1, mas tem muita arroz e feijão pra se continuar. O difícil, na realidade, não é você chegar ao topo, né, você se manter ao topo. É, a galera tá falando até bastante sobre o Fnatic, sobre a SK, sobre os campeonatos serem online, né. Eu vejo assim, muito que a SK dá o sangue pelas equipes e tal, tipo, o mesmo campeonato sendo online, mas tem justamente essa questão. Mas detalhe, a Fnatic que a gente falou que não vem tão bem e tudo mais, eu tava dando uma olhada aqui, Fnatic ganhou agora pela ESL Pro League, que são os, acho que é o único campeonato que eles estão jogando mais assim, né, que é o campeonato online, eles ganharam do Navi de 16x3 e 16x6, cara. E o Navi que também teve aquela mudança do Simple e tudo mais. Navi vai estar nesse campeonato também? Não, o Navi não vai estar, né. O Navi vai estar sim, vai jogar contra a Liquid. É, vai estar, então vai ser bacana a gente ver esse confronto, imagina se eles ganham. Então, assim, esse, acho que esse jogo, assim, da VP e Fnatic já vai começar com o pé direito, cara. É, vai ser um grande jogo. A Navi também não tá vindo muito bem, geralmente. Com a troca do Simple, né, saiu, sei lá, o que que saiu foi o Zeus, né? É, saiu o Zeus, entrou... Que também era um cara muito bom pra equipe, que saiu também, não sei se foi inesperado, performance, mas entrou o Simple. E o último resultado deles foi na Star Ladder, que eles ficaram, se não me engano, eles saíram na fase de grupos, não ganharam nenhum mapa. Então, tá toda essa grande antecipação, né. Será que as equipes que antes eram grandes, a Navi, a Fnatic, etc, vão performar na LAN como eles estavam performando nos meses passados? Será que as novas adições também tem o Pimp da Liquid, que até agora a gente não vê ele na LAN direito? A SK também, vamos dizer, a última vez que a gente vê eles na LAN foi durante o Major de Cologne. Então, apesar de a gente saber, tipo, tal equipe é melhor, tal equipe vai ganhar, tem esse fator surpresa aí, além do formato, você ter essas novas adições na line-up que podem se tornar imprevisíveis. É, eu fico bem chateado, principalmente pela desclassificação da equipe da Immortals, que acabou perdendo o qualifier pra equipe da Optic. E era um momento muito bom pra Immortals chegar no campeonato desse tamanho, e chegar bem longe. Não precisa, talvez, nem ser tão campeão como a gente gostaria, mas poderia chegar longe e realmente dar trabalho pras outras equipes, contra a Astralis, G2, entre outras organizações. Mas eles acabaram caindo no qualifier, né, o BCZ? É, a equipe da Immortals acabou dando esse vacilo, caíram, inclusive... Foi uma MD3 pegada, tal. É, assim, a gente fica triste porque seria oportunidade deles jogarem realmente contra as melhores equipes, né. A gente até comentou agora, por exemplo, Liquid contra Navi, que é um dos próximos jogos, né, que vai ter nessa primeira parte. A gente vai ter, por exemplo, o Liquid, que vai estar com o Pimp, só que vai jogar contra o seu antigo parceiro, que era o Simpo, né, quando eles estavam super bem. Então, assim, a gente vai ter jogadores muito bons individualmente, a gente vai ter a galera da SK, vai ter a Astralis contra G2, então vai ser vários confrontos, assim, super bacanas, e que seria oportunidade legal da Immortals, sei lá, chegar lá e ganhar, por exemplo, de uma VP, ou conseguir ganhar de uma Navi, que eu acho que não é uma coisa tão longe, assim, de você pensar, porque quando eles jogaram, por exemplo, lá na IEM Katowice, já venceram, já venceram, então, e já venceram a VP também, né. É, isso é melhor de 3, melhor de 5, não é um MD1, né, então é pouca coisa. Lógico que o Zeus agora está implementando aquele sistema novo de treino e tudo mais, então leva um tempo. Ô, Lari, vamos falar do segundo confronto. Então, a gente falou de VP Fnatic, falamos de Navi Liquid, o que você acha, G2 contra Astralis, de Marqueses contra a galera, os franceses da G2, vai ser pegado esse jogo, né. É, realmente, G2 contra Astralis, a gente sabe que as duas equipes, tecnicamente, vão se manter, acho que no mesmo nível, mas o Rafa pode dizer um pouco melhor pra gente, principalmente sobre esse confronto e depois de toda a reformulação das equipes. eu acho que nesse caso aí vai ser, vai ser G2, porque os caras também, é, antes do mês, eles já eram uma grande potência, eles subiram bastante no cenário francês, o que era a Ingers, que era, já chegou a ser também a melhor equipe do mundo ano passado, caiu, eles acabaram assumindo essa ponta do cenário francês, já tiraram o título da SK, já chegaram em final com a SK, e também, no último mês, eles saíram na fase de grupos, não é certo, Mercedes? Sim, é, eles saíram na fase de grupos, por exemplo, pro Fnatic e pro SK. É, só que a gente precisa também lembrar agora do confronto da equipe da SK, né, que pode vir contra a própria Optic ou outra organização. Quais são as duas organizações mesmo, Rafa? A Optic já tá na final dos qualifiers, e agora tem que esperar disputa entre a Call of Nine e a TSM pra ver quem avança pras finais, e a partir daí a gente descobriu o adversário do Desk. Então, pode ser Cloud Nine, Optic e TSM. Ah, eu acho que a SK, né, entra como favorita contra qualquer uma dessas equipes, eles jogaram muito bem individualmente, e principalmente eles treinam contra essas equipes, né, então, já tem aquele, não vai ter aquele fator adaptação, porque assim, uma coisa que poucas pessoas notam, sempre que a SK vai jogar um campo fora do país, por exemplo, um Major, um Camp Internacional, eles sempre fazem uma semana de Bootcamp. E essa semana é aquela semana pra eles arrumarem todos os erros, né. Então, assim, que eles falam que é importantíssimo, porque aqui no cenário norte-americano, lá no cenário norte-americano, ficou meio assim, né. Então, acho que agora eles indo e jogando já contra uma equipe que eles já estão acostumados, acho que é uma coisa melhor do que você pegar e já pegar uma VP, por exemplo, que é um time que deu super trabalho na semifinal lá do Major de Colônia, entendeu? É um time mais tranquilo, seja a TSM, Optic ou Cloud9. É, e você precisa lembrar também que é um campeonato presencial, cara. Tudo pode acontecer nesse campeonato, e a gente sabe que a equipe da SK tem total experiência aí pra enfrentar, de repente, qualquer equipe. Mas, se nós formos falar hoje de equipes favoritas, Rafa, o que você colocaria nessa lista? Três times. SK? SK, lógico, cara. Acho que eles são os favoritos pra vencer isso aqui. Talvez a VP. A VP que acabou de sair da má fase deles, então acho que eles têm poder de fogo pra conseguir chegar e desafiar a SK. E ali entre as três, os restantes, se tiver a Cloud9, a Cloud9 tá vindo numa fase muito boa agora, tá chegando em algumas semifinais de campeonato internacionais, tá... Sabe o que eu tô me lembrando, galera? Eu vou poder desenterrar a minha camiseta da Cloud9, que tá aqui no armário, ó, faz tempo já. Faz tempo que a gente... Então, agora tem que torcer pra Cloud9 entrar nesse torneio internacional, né? Vamos ver se eles conseguem. Mas acho que eles têm potencial, mas ainda assim eu vou apostar a minha ficha na G2, como também uma das contendoras pra conseguir chegar à final. Então SK, VP e G2. E você, BCZ? É, putz, eu ia pensar justamente nesses três, cara. A gente pensou muito parecido. Eu acho que a Navi também tem uma oportunidade muito boa, principalmente por causa do Simple, só que a Navi ficou meio com o pé atrás de apostar, justamente por aquelas mudanças do coaching rule, né? Com as regras dos coaches. Então assim, o formato do campeonato é o seguinte, os times vão se enfrentar. Três times que ganham vão pra semifinal. Três times que perdem são desclassificados. Então, são poucas MD1s pros times conseguirem jogar, assim, pegado. E ainda com essas regras do coach que acabou mudando, vão tirar o poder total do Starix, vai ser muito difícil pra Navi, que não tá tendo resultados bons online, conseguir aguentar, né? Times tão bons quanto esses que a gente citou, né, cara? Acho que isso é a maior pedreira de tudo. Mas quem seria os seus três favoritos? Realmente vai junto com o Rafa? Eu vou junto com o Rafa. Eu colocaria ali... Eu colocaria o Navi. Eu vou colocar o Navi. Eu colocaria ali. Tu colocaria ali, cogei? Eu colocaria ali. Não, é só pra colocar. É, só pela Zueira. Na verdade, a gente lembra que a gente tem o nosso colega, o Cap, narrador aí das Ligas dos Games Academy, ele falou que a Liquid ia ganhar o Major, o Major Combos, mas eles acabaram não chegando até a semifinal, contra a equipe da SK, ou foi a... Foi a grande final, grande final, eles chegaram na grande final. Mas eu acho que aí é a mágica do Simpo, né? Em Columbus, eles também chegaram nas quartas, ou nas semis, se eu não me engano. Culpa do Simpo, o Simpo tava lá e também no Columbus também. Eu tô querendo ver nesse confronto aí, hein? Navi e Liquid é um confronto legal pra ver. Tenho certeza que o Simpo vai abusar ali. O Ligas é um cara muito bom, né, individualmente. Eu acho que ele não vai ter nem medo de jogar, sabe? Quando você entra numa mentalidade diferenciada, se a Liquid não conseguir punir ele rapidinho, vai tomar espanco, eu acho. É, a gente precisa ver. Mas lembrando que dia 30 começa o campeonato, fica ligado aí na página do BCZ. A minha página, a própria página do Bida, que sempre postas sobre os conteúdos, as partidas que vão ser streamadas. Se você gostou do novo formato do Rush B, a gente vai deixar aí o link na descrição pra você curtir a página de todo mundo. Você pode se inscrever, comenta, deixa aquele like. A gente vai reformular, vai melhorar aos poucos e vai trazer bastante conteúdo aí, notícia pra galera que estiver assistindo. Valeu? Então é isso aí. Até mais. Rafa, o BCZ, alguma consideração? Não, valeu pessoal. Valeu, Lory, pelo convite. Rafa, tamo junto. Prazer aqui inaugurar esse lindo programa aqui nesse formato de financiamento. Vai, vai dar certo. Vamos deixar agora. Mas fique ligado também lá no portal da Games Academy. Valeu, é isso aí galera. Até mais. Falou.